Mil reais limpo toda semana, trabalhando pouco, rodando no combustível líquido, ar-condicionado ligado o tempo inteiro, e mesmo em semanas ruins como essa que passou, é possível fazer esse resultado, e é isso que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Mas antes, pra quem ainda não me conhece, seja muito bem-vindo aqui ao canal, me chamo Douglas Silva, sou motorista de aplicativo no estado do Rio de Janeiro, especificamente aqui em Belforroso, que é onde eu começo a trabalhar, e nesse canal aqui eu tô sempre mostrando meu dia na prática pra vocês, os gastos, os ganhos, as dores e as vitórias na vida de motorista de aplicativo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu já te convido a se inscrever, e já deixa o like no vídeo aí, que me ajuda muito a continuar fazendo conteúdos aqui pra vocês, todos os dias. Antes de mostrar isso aqui pra vocês, eu quero dizer que isso é muito particular, tá? Então eu fiz as minhas contas, sentei, eu li tudo que eu precisava pra poder suprir as minhas contas, e o aplicativo hoje paga todas as minhas contas, gente. Às vezes sobra tão dinheiro, às vezes falta, eu tenho que inteirar por fora, mas o aplicativo suprir todas as minhas necessidades, somente com o trabalho do aplicativo. Porque eu sei que vai vir um engraçadinho aí, vai falar, ah, ele tem YouTube, ele tem fonte de renda por fora. Eu tenho sim, porém o aplicativo paga todas as minhas contas. Eu trabalho pro aplicativo pagar todas as minhas contas, entendeu? Então isso é muito particular, eu sentei, fiz todas as minhas contas, vi quanto eu precisava no mês, eu arredondei pra mais, lógico, e vi quanto eu precisava na semana pra tirar a minha diária, tá? Então geralmente eu trabalho pra fazer 300 reais no dia, pra tirar 200 limpos. Geralmente eu gasto 100 reais de combustível. Normalmente eu sempre coloco os 100 de combustível, tá? Às vezes eu gasto 80, às vezes gasto 70, às vezes gasto 90, às vezes gasto 105. Então depende muito do dia, de como eu trabalhei, mas geralmente o gasto em combustível é 100 reais, e eu tiro os meus 200 limpos ali. Mas eu sentei, fiz todas as minhas contas, o aplicativo paga a prestação do meu carro, escola do meu filho, as despesas da casa, o aplicativo paga até a moto da minha esposa, e algumas outras contas ali do dia a dia, paga saída de final de semana, lanche, paga tudo. E a gente vai tentando, pagando outras contas aí que estão atrasadas, com dinheiro que vem por fora, tá? Porque não tem dinheiro livre, né? Pobre não tem dinheiro livre, pobre tem dinheiro de trabalho. Então a gente trabalha, tem dinheiro, paga conta, contas atrasadas, coisas que a gente fez lá atrás, que estamos acertando hoje em dia. Então assim, o aplicativo paga todas as minhas contas do mês. Vou botar assim que fica bem claro, tá? Então isso é muito particular, e você precisa fazer sua conta para ver se esse valor se encaixa no seu orçamento ali. Mas eu vou mostrar a minha realidade, tá? Como eu trabalho aqui hoje nos aplicativos. Sem mais enrolação, vou mostrar para vocês o meu resultado. Então eu vou compartilhar a tela do meu telefone, vou colocar do lado. Vocês vão poder acompanhar com toda clareza, tá bom? Vou abrir logo a Uber aqui e mostrar o resultado da semana para vocês, ó. É, o resultado semanal. R$1.261,26 nessa semana que passou. Eu trabalhei terça, quinta, sexta e sábado. Vou abrir a 99, vou mostrar também para vocês como que eu trabalhei na 99, o valor que eu consegui fazer, ó. Na 99, R$298 nessa semana. Vou voltar aqui e vou mostrar um negócio para vocês, ó. Na segunda-feira eu fiz R$520, segunda não, gente, perdão, terça. Segunda-feira foi dia 1º, eu não trabalhei também, não trabalhei dia 31, não trabalhei dia 1º. Fiquei em casa com a família porque eu trabalhei no Natal. Então vamos lá. Na terça-feira eu também folguei, tá? Então eu trabalhei na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, tá? Então eu trabalhei terça, quinta, sexta e sábado, para ficar certinho, tá? Então nesses dias eu trabalhei 37 horas no total. Isso aqui na Uber, tá? A Uber é o tempo trabalhado total aqui. Então o que eu fiz aqui? 37 horas, né, na semana. Vamos arredondar para 38 horas. E aqui R$298, vamos supor que a gente tenha rodado mais umas 8 horas. No total, tá, gente? Isso aqui é só tempo de corrida que eu estou contando, tá? Então, porque o tempo que eu estou online na 99 é o mesmo tempo que eu estou online na Uber. Então eu só desligo quando aceito a corrida na outra. Então vamos supor que para fazer R$298, eu fiquei... Não é isso, tá? Vocês podem ter certeza que não é isso. Mais umas 8 horas a mais aí, tá? Então a gente, somando as 37 aqui, mais umas 8 horas. Vamos ver quantas horas a gente trabalhou. 37 mais 8 horas. 45 igual CLT, 44 horas semanais. Aqui a gente trabalhou uma hora a mais. Mas a gente fez R$1.000 limpo na semana. Então é isso, pessoal. Na segunda-feira aqui, R$520. Foi o que eu fiz. Devo ter gasto aqui em torno de R$130. Eu posso até depois ver o vídeo, porque na segunda-feira eu também fiz um vídeo. Eu vou mostrar. Vamos botar aqui na edição. Eu coloco aqui o valor real que eu fiz, que eu gastei de combustível nesse dia, tá? Então vamos botar aqui. A gente gastou aqui R$150. Vamos arredondar para mais? Mas na edição eu coloco aqui. Então na terça-feira gastamos R$150 de combustível. Na quarta R$100, na sexta R$100 e no sábado R$100. Essa quarta, olha só. É quinta, sexta e sábado. Estou semei com quarta, gente. Vamos lá. Quinta, sexta e sábado eu gastei R$100. Eu fiz R$300, R$300 e R$300. Porque se você somar com o que eu fiz na R$99, vai dar os R$300 ali. Porque eu sei que eu preciso fazer esse valor para me chegar nos R$1.000 limpo na semana. E toda semana eu faço esse valor, gente. Com um pouco mais de dificuldade. Às vezes com um pouco mais de tranquilidade. Mas eu sempre faço os R$1.000 limpo na semana. É o que eu preciso, gente. Eu pego esse dinheiro, deposito numa conta que fica com a minha esposa, né? Na verdade nós dois temos acesso. Porém essa conta fica no telefone dela porque eu saio para trabalhar. Então o dinheiro tem que estar guardado numa conta diferente que eu tenha acesso aqui na rua. Por questão de segurança, lógico. Então eu vou depositando toda semana. E chega no final de semana a gente consegue pagar alguma coisa. Sair, fazer alguma coisa. Então tem sempre um dinheiro lá guardado para isso. Ah, Douglas, mas como é que você faz com a manutenção? Vou mostrar para vocês. Então a gente fez aqui no total. Eu apertei em cima. Espera aí, vou mostrar para vocês. Eita, voltei tudo. Vou mostrar aqui para vocês. Calma aí. R$1.261. R$1.261. É isso? R$1.261 mais R$298. Mais R$298. R$1.559. Ah, Douglas, mas e o combustível? Vamos tirar aqui agora. Vamos botar R$150 na terça. E nos outros dias vamos botar só R$100, tá? R$150 na terça menos R$150 de combustível. Menos R$100. Menos R$100. É isso? R$100, R$100 e R$100. Ficou R$1.100. É isso mesmo? Deixa eu conferir aqui. R$1.298. R$150 mais R$1.2.3. É isso mesmo. R$1.109. Olha, Douglas, mas sobrou ainda R$109 aí. Vamos colocar esse R$109 aqui na manutenção. Então, coloca na manutenção do carro. Você vai ter R$1.000 limpo aí na semana. E é assim que eu trabalho, gente. Porque eu preciso somente de R$1.000. Tudo que vem a mais, tudo que eu consigo fazer a mais, é top. É show de bola. Entendeu? Mas eu vou em busca de fazer esses R$1.000. Então, muita gente me critica. Ah, trabalha fofo. Trabalha pouco. Mas é o que eu preciso, gente. Eu tenho tempo para estudar. Eu tenho tempo para fazer outras coisas que eu quero fazer. Tá? Pode parar. Eu não estudo, eu não faço uma faculdade, tá, gente? Eu não faço algum curso. Mas eu estudo os vídeos na internet. Eu sou apaixonado pelo marketing. Marketing digital. Publicidade. Eu sou apaixonado por isso. Então, eu estudo outros vídeos. Eu vejo vídeo. Eu vejo podcast. Eu estudo muito. Faz algumas anotações. Até para trazer conteúdo aqui para vocês de qualidade, né? Algo que seja substancial. E eu sou apaixonado, gente. Eu me descobri completamente apaixonado pelo marketing. E eu estudo isso. Eu pretendo até, quando eu tiver um tempo melhor, fazer uma faculdade nesse sentido aí de marketing. Publicidade. Algo do tipo. Então, assim, trabalhando um pouco, você consegue ter tempo para estudar, para fazer outras coisas. Que vai te gerar uma renda melhor. Porque só no aplicativo, você vai conseguir ganhar um dinheiro muito melhor do que qualquer CLT. Mas você não vai ter uma liberdade financeira, que é o que eu estou em busca. Eu creio que você também está em busca. Se você entrou nesse vídeo aqui, viu esse vídeo, pensando em ganhar mil reais na semana limpo aí. Com certeza você está em busca de liberdade financeira. É isso que eu estou em busca. Trabalhando somente com o aplicativo, você não vai ter isso. Você vai ter uma condição melhor, vai conseguir andar com um carrinho novo, vai conseguir comprar algumas coisas. Pagar suas contas, pagar uma faculdade e ter tempo de estudar. Que aí sim é onde você vai conseguir fazer algo melhor para ter a sua liberdade financeira. Então, eu prefiro focar em outras coisas do que estar só sentado aqui nesse carro o dia todo dirigindo. Então, não me critique, por favor. Se você ficou com alguma dúvida aí, deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou responder. E se você também não me segue ainda no Instagram, eu vou deixar passando na tela aqui, arroba Uber em Belfo Rocha. Lá a gente consegue ter um contato um pouco mais próximo. E eu ainda consigo responder a todos, tá? Então, se tiver alguma dúvida também, quiser falar comigo lá no Instagram, pode chamar lá. Que a gente ali tem um contato um pouco mais próximo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve. Eu fico por aqui, rapaziada. Um forte abraço. E até o próximo vídeo, hein? E até o próximo vídeo.